Pensando em políticas públicas de longo prazo e uma construção coletiva, o Plano Pará 2050 realiza a quinta escuta pública nesta terça-feira no Centro de Convenções aqui em Marabá. O Pará 2050 é um plano de longo prazo que tem como principais objetivos a melhoria dos indicadores sociais e a distribuição das riquezas nos territórios, a partir principalmente de projetos estruturantes, no caso da região sudeste do Pará, como o derrocamento do Pedraldo Lourenção. Mas este é apenas um dos temas tratados na escuta social, como explica o secretário de governo do sul e sudeste do Pará, João Chamon Neto. Só o derrocamento do Pedraldo Lourenço, que é um anseio antigo de todos nós, como tantas outras demandas que nós também temos que estar colocando no rol das prioridades. Então, por isso que este momento é um momento de extrema importância, onde a sociedade aqui, o microfone daqui a pouco vai estar aberto aqui para que todos possam se manifestar, apresentar as suas sugestões, sugerir as prioridades e assim se construir o que há de melhor para que no futuro nós possamos ter uma sociedade cada vez mais justa e mais igualitária. O momento de hoje é considerado extremamente importante porque é de escuta social, justamente para que os representantes de diversos segmentos que compõem a sociedade paraense possam se expressar e falar sobre as suas reivindicações, até porque todos são considerados igualmente importantes, como destacou o próprio coordenador-geral do programa. Todos os pontos são fundamentais. Não é mais fundamental a mineria que a pesca. Não é mais fundamental as cooperativas e os sindicatos. Tudo é fundamental. A população reverenha, o tema do gênero, a violência do gênero, o tema do desenvolvimento, os movimentos sociais, a segurança pública. Tudo é fundamental. Não posso colocar de uma forma ordenada porque seria um pouco discriminar artificialmente. Eu acho que tudo deve ser constado no plano e tudo deve ser contemplado. Depois de Marabá, a próxima escuta social vai ocorrer na cidade de Altamira.